Vamos ouvir a próxima música toda a gente, toda a gente mesmo conhece. Vamos lá, é muito fácil, bora aí. 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 Vamos lá, é muito fácil. Vamos lá, é muito fácil. Vamos lá. 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 Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me sofrerá Eu fui sem saída Vou ir embora agora Por favor, não me fora Porque o homem não chora Vou ir embora agora A malha já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me fez chorar Me deixou um beijo sem saída Vou ir embora agora Por favor, não me fora Porque o homem não chora Ai, chora, chora Sabe por quê? Vou ir embora agora A malha já está lá fora Porque o homem não chora O homem chora sempre Sabem por quê? É por quê? Chora por mais Aquele senhor ali compreende, não é verdade? A mim acontece-me igual Por favor, não me fora Por favor, não me fora Por quê? Porque o homem não chora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Agora, meus amigos Então agora mais uma Se você ama, você perdoa Lá, lá É que é o horloge Hoje eu vou na sua casa E esperar E esperar um portão Coração desalumado Um botão de solidão Juntamente em mim Faltam vocês ver lá Com a gente essa saudade Eu já procurei abrigo A escuridão da noite Refugio cheio de carinho Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Os braços de toda pessoa Seu medo de não ficar comigo Por quê? Porque você ama, perdoa Puxa aí Puxa aí Hoje eu vou na sua casa Eu já procurei abrigo 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 Hoje eu vou da sua casa Mistério no portão Coração exalmado Um tão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não arrependo a saudade Esse amor vai me matar Todo mundo! Seu passarinho que voa Queremos voltar, Paulinho A escuridão da noite Vem fugir dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Está aqui o relógio Está aqui o relógio Tchau! Tchau! Vamos lá. 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 Seja onde for Pra falar de amor A palavra saudade A felicidade Os instantes Que juntos passamos E começa a jurar Em primeiro momento Em sonho e paixão As palavras loucas Viva o coração Meu amor Mas eu pudesse te abraçar agora Eu me paro dentro dessa roda Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Mas eu pudesse te abraçar agora Eu me paro dentro dessa roda Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Eu me paro dentro dessa roda Eu me paro dentro dessa roda Meu amor Meu amor Mas eu pudesse te abraçar agora Meu amor Eu me paro dentro dessa roda Eu me paro dentro dessa roda Eu me paro dentro dessa roda Pra nunca mais eu ver você partir Pra nunca mais eu ver você partir Pra nunca mais eu ver você partir Eu me paro dentro dessa roda Eu me paro dentro dessa roda Olha então Meus amigos Vamos a mais uma Esta agora é bem popular Vela gente que conhece Traidora Vamos lá para a marchinha Felicidade Felicidade é tudo o que deu para mim Mas foste tu que me tirou esse meu sonho Pois fui saído por alguém que me tratou Por isso o curto e tudo em nada tenho Por que fizeste promessas que não cumpriste Ao me dizer que por amor até choravas Mas afinal não olhei quem tu querias E só me guia-te com o outro me ganavas Toda a giro Vamos lá Traidora 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 Tudo basta para o que tu queres ver Traidora Já me guia-te com o que tu queres ver Traidora Já me guia-te com o que tu queres ver Mas não vai deixar de ser Traidora 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 Valório Felicidade é tudo o que deu para mim Mas foste tu que me tirou esse meu sonho Pois fui saído por alguém que me tratou Felicidade é tudo, perdi tudo e nada tenho Por que fizeste promessas que não cumpriste Ao me dizer que por amor até choravas Mas afinal não olhei quem tu querias E só me guia-te com o outro me ganavas Vamos lá Tudo bom Traidora Já me guia-te com o que tu queres ver Traidora Por viver o que vivi Traidora Tudo faz-te com o que tu queres ver Traidora Já me guia-te com o que tu queres ver Traidora A saída A saída de emergência é mais ali ao lado Hoje que tudo gostei Toda felicidade é que eu pedi para mim Mas depois de tudo que te enlouquece meu sonho Pois fui querido por alguém que me tocou Por isso tudo que te pedi por irás grande Por que fizeste promessas que não foi triste Ou disse por amor até choradas Mas afinal não era eu quem tu querias E só me entregas e com o outro me enganavas Traidora, já não me senti Traidora, por viver que vivi Traidora, tu vais-te para outro que era meu Traidora, já não te quero ver Traidora, podes ter outro amor agora Mas não vais deixar de ser traidora Traidora, puxar Traidora, puxar Traidora, puxar E aí Avalho! Tu vas-te para outro que era meu! Traidora! Já não quero te ver traidora! Podes ser outra polona agora! Mas não vai deixar de ser traidora! Agora vamos fazer aqui uma pergunta e vocês vão ter que responder pontinho por pontinho! Está combinado? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar! Seu telefone não responde! Será que já te encontro? Para o que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar de bailar contigo pela noite fora! Quero ouvir! Ai 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 Há-te um beijo lindo sem contar as horas! Vocês agora! Ai 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 E de madrugada morrer nos teus braços! Ai ai amor! O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez por favor! O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não responde Será que já tens outro para o que fazeste com ti? Vem saudades de te amar De bailar contigo pela noite fora Ai, 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 ai Há-te um beijo lindo Sem contar as horas Vocês como é que é agora? Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me a vez, por favor Vá, bailo De bailar contigo pela noite fora E agora? Ai, 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 ai Há-te um beijo lindo Sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me a vez, por favor O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? É segredo, é segredo Olá, Saulo, mais uma Toda a gente vai dançar esta Vai lá Você pode revirar no mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração, não importa a cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar de medo Como a cena louca, o filme me tembrou Sinto que também está sofrendo Além da saudade, eu vejo o mal de amor Só dizem que eu duvido Se você não me ama Eu duvido O calor nessa cama Eu duvido E seus jogos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Se eu desisto, sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode ser de amor Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração, não importa a cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar de medo Com a cena louca, o filme me tembrou Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o filme me tembrou Coração, não entende como se perdeu Eu duvido Acredito Acredito E seus jogos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Acredito Que o desisto Acredito Toda briga de amor É assim Amém Acredito É assim Você e a reset Você e a alegria iki Toda briga de amor Toda briga de amor Você pode revirar o mundo E não vai achar de mim melhor do que eu Coração tá ligando a cabeça Não me dê como se perdeu Tenho a sensação de estar vivo Uma ser louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A lua soltada, um rejeito mal de amor Fala só como é que é, bora aí Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor nessa cama Eu duvido que seus jogos não chamam por mim Acredito que a paixão não morre Acredito que eu desisto e subiu Acredito que toda briga de amor é assim Babalho Isto é uma coisa que só Só nós é quem vivemos, né? Babalho e balenha Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor nessa cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morre Acredito que o desisto sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Eu duvido Eu duvido que você não me ama Ora, meus amigos, agora vamos lá saber uma coisa. Quem é que está aqui que gosta de dançar o esquema ou gosta de dançar o Kuduro? Vamos lá. Agora quer ver aí toda a gente a armar o esquema. Pode ser um esquema mafioso, não faz mal, que hoje não vem aqui a polícia. A malta gritou, a aldeia parou, para ver o Kuduro daquela morena. O povo bailou, a moda pegou, pois é só Kuduro cá na minha aldeia. A malta gritou, a aldeia parou, para ver o Kuduro daquela morena. O povo bailou, a moda pegou, pois é só Kuduro cá na minha aldeia. Bora! Bora lá! No alho da aldeia, com tudo que é bom, chegou uma morena e logo arrastou. Aos novos impérios subiu a tensão, não esperto o padre, nem o sacristão. E o melhor de tudo está para chegar. Vá lá! Oê, 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 oá! Quando o teu Kuduro, ela quis mostrar, foi o fim do mundo, ai, 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 ai. A malta gritou, a aldeia parou, para ver o Kuduro daquela morena. O povo bailou, a moda pegou, pois é só Kuduro cá na minha aldeia. No alho da aldeia, com tudo que é bom, chegou uma morena e logo arrastou. Aos novos impérios subiu a tensão, aos cabos do padre, nem o sacristão. E o melhor de tudo está para chegar. Vá lá! Oê, 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 oá! Quando o teu Kuduro, ela quis mostrar, foi o fim do mundo, ai, 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 ai. A malta gritou, a aldeia parou, para ver o Kuduro daquela morena. O povo bailou, a moda pegou, pois é só Kuduro cá na minha aldeia. No alho da aldeia, com tudo que é bom, chegou uma morena e logo arrastou. Aos novos impérios subiu a tensão, descartou o padre, nem o sacristão. E o melhor de tudo está para chegar. Quero ouvir! Oê, 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 oá! Quando o teu Kuduro, ela quis mostrar, foi o fim do mundo, ai, 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 ai. A malta gritou, a aldeia parou, para ver o Kuduro daquela morena. O povo bailou, a moda pegou, pois é só Kuduro cá na minha aldeia. A malta gritou, a aldeia parou, para ver o Kuduro daquela morena. O povo bailou, a malta pegou, pois é só Kuduro cá na minha aldeia. Oi, 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 se é pra quebrar Kuduro, vem balançar Kuduro. Oi, 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 se já morreu agora, vem balançar Kuduro. Vem dançar comigo, seguir este ritmo, quer-te ver balançar. Todos lá de lado, vai ser toda a noite, vem dançar até cansar. Mexe com o duro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, quem vai ficar parado Mexe com o duro, balança que é uma loucura Morena apanha ao meu lado, quem vai ficar parado Oi, 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 oi Até para quebrar o duro, vem-me alançar Quero ouvir Oi, 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 oi Deixa a morena, dura, vem-me alançar Oi, 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 oi Até para quebrar o duro, vem-me alançar Quero ouvir Oi, 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 oi Seja a morena, dura, vem-me alançar Quero ouvir Uau, salve-palmas para você! O Abyssal, sim senhor! Assim é que é bom! Assim você me mata E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos meter aqui o pessoal a dançar uma bonita Vocês estão animados a ir desse lado ou não? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E se levantar Nas fogas que você e eu me vi Me levam ao ar E todas as vidas São longe do fim A vida em mim Vivo por prazer O amor e o poder Amário! Amém! 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 Fica no sombra, ouvido por um mar Um animal se rola, no réu do ar Eu saio dos teus olhos, eu vou ver no chão Feito um amor de canina, magia negra Solução, como uma tensa Você se mantém As coisas de você me vi Me leva ao além Em todas as letras Tão longe do fim A fim de dividir No fundo o prazer O amor e o poder Ele há demais O amor se deu Não se mande Dois Da-se para o giro A terra rima com o dono Que é o vosso amigo Miro A terra rima com o dono Como a deusa Você se mata Nas coisas que você vive Levo ao alô Perno das lendas Longe do fim A vida é dividir No fundo do prazer O amor e o poder Agora vamos a mais uma Porque isto é assim As más línguas É o patrão Dizem que o mundo Nos chama loucos Mas nós não somos Só queremos aproveitar a vida Então vai lá A luz não evitou palavras Faz bem vir esse momento A luz afala em nosso amor Nossa felicidade Nossa alegria A ver Deus no fim Pra nós Não basta formar o nosso Sem colagem No seu No seu Coração espalhe pela boca Mas a minha voz fica louca Então gritar te amo Então gritar te amo O nosso amor é bonito O nosso amor é bonito E me faz feliz O mundo nos chama loucos Porque falamos só E hoje a rua nos chama loucos Porque contamos trevas do céu E hoje a rua nos chama loucos Porque contamos trevas do céu E hoje a rua nos chama loucos Porque falamos sol Porque falamos sorrinhos E hoje a rua nos chama loucos Porque contamos trevas do céu E hoje a rua nos chama loucos Porque não há doentes do sem imagem Coração 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí Vamos lá E aí 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 E aí